Música Galera passem no canal do meu amigo Mateus galera Vai tá na descrição do vídeo galera Se o canal dele bate 50 inscritos Ele vai fazer uma série de 24 ascos inscritos galera Então galera ajudei o meu amigo Mateus aí galera Mas só que é outro Mateus Não é o Mateus do Nis não É outro Mateus esse aqui Então galera é que ele participa do meu vlog do desafio de trapeção galera Então fique com o vídeo galera Galera passem no meu grupo do Roblox que o meu amigo JJ criou Que se chama Instagram e Jumper GameBR fã clube Galera Eu já pedi pra comprar as sopas pra fazer os eventos do Roblox Então galera eu recomendo vocês entrarem no meu grupo do Roblox tá E esse grupo é só pros meus inscritos Só vocês também Então galera eu entrei nesse grupo que vai ter muitos eventos E fiquem com o vídeo Fala galera Aqui quem fala é Jumper no trazer mais um vídeo galera Esse vídeo galera é do Roblox Eu tô aqui com o Parede BR Parede fala Eu já falei alguma coisa Eu tô com o GG que também tá na casa Só que ele não tá falando Ele tá sem microfone Eu tô com o Jean aqui Que é o meu inscrito também Ele vai virar o BC hoje Então galera é o seguinte Esse mapa é o melhor mapa do que o natural desastre galera São desastres mas parece o nome do mapa né GG Que é o seu GG não Parede Esse é o nome Tá Galera Eu consegui o código do fome que a última vez foi ontem Eu consegui ele E o Lucas ia participando Só que eu chamei o meu YouTube Só que ele não apareceu Vamos subir aqui ó O cartão tá sendo negado Eu sou a F1 Mano, GG, mano, o dia vai dar certo em alguma hora. Olha, aqui não dá. Ó, galera, é tsunami. Tem que subir, galera, tem que subir, vamos lá. Ae, parede, estamos aqui. Ae, mano, de boas, mano. Ae, mano. Já sobrevivemos aqui. Quanta mensagem do Scott, galera. Tsunami outra vez, mano. Essa, galera, esse mapa é maior que o natural disaster, galera. Olha, tem o cabelo para se iluminar. Pronto. Através do tsunami. Tem todos os disasters, galera. Menos o fast food. Eita, o raio, mano. Isso também tem o natural disaster, só que os raios não são muito assim, galera. Aqui também tem geyser, tem subdaup, tem nyan cat. Tem tornado, só que tornado é diferente do natural disaster. Meteoro, mano, desce. Desce, mano, desce. Galera, quando é meteoro, eu tenho que descer para não morrer. Porque o cara pode escolher o lugar que ele vai atacar o meteoro, não é aleatório. É. Pronto, galera. Vamos voltar. Aqui. Eita, mano. Então vamos por aqui, ó, onde vai estar. Meteoro de novo, tá? Eita, mais meteoro. Meteoro sem parar. É, meteoro sem parar mesmo. Vamos fazer um negócio, cá, manhã. Morri já. Morri, galera. Cá, manhã, eu já volto. Ok, parede. Galera, quando for o próximo round, eu volto com vocês. Pronto, galera, voltei. Tá voltando aqui, ó. Vai começar outra partida aqui, no mapa diferente, galera. Que, ó, o mapa diferente, como naturalizagem. Que isso, ó. Ó, tem a charge camera. Que mostra assim, ó, essa animação. Aí, quando eu clico aqui, é normal. Eu tô contabilizando ela, né? Ó, galera, quando for nesse mapa, ó. Vocês falam isso aí embaixo, talvez. Aí, aqui, não dá pra subir, galera. Então, vocês sobe aqui. E dá certo. Pronto. Vocês subiram já. Aí, eu também subi. Muitas fumaças, mano. Meteoro, mano. Desce, galera. Desce. Desce, mano. Aqui. Vou ver. Ah, também. Ó, a outra parte do mapa, também. Vai esconder no meteoro. Ó, galera. É o seguinte, aqui. Meteoro ainda ainda. Ai. Eu não vi que ele caiu e eu morri. O meteoro só foi naquela parte, mano. Vamos lá, galera. Ó. Vamos subir aqui. Ah, não dá. Tsunami. Tsunami. Galera, vamos subir. Vamos subir, galerinha. Pronto. Ixi, quase, galera. Eu sobrevivi ainda. Eita, galera. Já passou. Eita, mano. Não. Vamos fugir, galera. Vamos fugir. Esse desastre é muito perigoso também. Galera, vocês viram aquilo, mano. Foi bem na minha frente. Eita, galera. Vamos lá, galera. Vamos lá, galera. Isso não. Ih, galera. Eu tenho um novo amigo que ia entrar na call aqui. O nome dele é Chas, que ele tá esperando aqui. Ok. Ah, peraí que eu tô gravando, tá? Fala na call que eu te espero, ok? Ok. Aí, você tenta puxar aí, porque eu tô ocupado gravando. Eita, galera. Galerinha, vamos aqui, ó. Meteoro, descer. Tá aqui embaixo mesmo, por enquanto. Ó, aqui. Vamos colocar aqui. Aí, eu vi tinha aqui que eu admin de um mapa do GG aqui do hashtag do NISBR, pra quem não sabe. Vai tá na descrição também. A live foi mó bom, galera. Pra quem viu a live. Eita, mano. Que isso, galera. E aí? Aí, galera. Pronto, galera. Já acabou o desastre. Então, galera. Esse foi o vídeo mesmo. Então, se vocês gostaram, não esquece de deixar o seu like. Não esquece de inscrever o meu canal, galera. E esse mapa vai tá na descrição do vídeo. Só lembrando. Tá seguindo no lugar ali. E... Falou... Galerinha. Até a próxima. E aí? E aí? E aí? E aí? E aí?